Olá, tudo bem? Eu sou a Natália e eu estou aqui no Face para mostrar um pouco do canal que o assinante Algar Telecom tem na TV. As últimas emoções da série Castle no AXN. O que ela está fazendo? O que está acontecendo? A emoção do MMA ao vivo, só no pacote Combate. É hora! Diversão de sobra com os Jetsons lá no Tooncast. E com os contos da Masha no Pumerang. Ora, 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 é o que sempre digo. E para fechar com tudo, temos casa nova para as nossas entrevistas. É, o programa está imperdível. Isso que mostrei foi só um pouquinho. Então liga no canal 147 da sua TV para descobrir tudo o que você pode ver na Algar Telecom. Até lá. Tchau, tchau.